Olha onde que eu tô agora, gente do céu. Tô indo pra cidade de Itapeva. Pra poder ir no médico. Cês acreditam que o meu ouvido arruinou de novo? Arruinou que vazou. E doeu, tá dando umas pontadas. E daí eu fui procurar, caçar onde que tinha o médico mais perto, né? O mais perto é a cidade de Itapeva, que eu acho que fica os 90 quilômetros da minha cidade. Tem que ir. O pior de tudo não é os 90 quilômetros. O pior é o que eu vou ter que pagar. Custa 400 reais a consulta com o doutor. Vai morrer do coração a hora que eu fiquei sabendo que custava 400 reais. Mas não tem muito o que fazer porque, graças a Deus, eu tenho dinheiro pra pagar. E tá dando pontada. Então não dá pra esperar. Se fosse uma coisa que dava pra esperar, eu ia pelo atendimento do postinho lá e ia me encaminhar, né? Mais o ouvido, como que faz? Então eu tô tendo que ir lá com dor no coração de ter que dar esse dinheiro. Mas pelo menos tem que resolver, né? Por 400 reais, querida, isso tem que me dar uma orelha nova. Os dois lados, aí no parque eu quero, os dois. Tomara que o doutor seja bom. Ele foi bem indicado, falaram pra mim que era bom. Gente, é só que ele não deixou gravar. Perguntei pra ele se podia gravar dentro do consultório. Ele não deixou gravar lá, vocês acreditam? Mas eu vou levar vocês junto comigo pra fazer o vídeo pra vocês saberem o que que tá acontecendo. Então se inscreva, é muito importante que vocês se inscrevam. Não assistem esse vídeo em clandestino. Vou ficar louco de triste. Eu já tô com a areia vazando. Uma tá doendo, a outra tá vazando. Então vocês se inscrevam. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais jeito de celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos lá cuidar da bicheira da minha orelha junto com vocês. Leandro, eu não tô conformando que eu vou pagar R$400 da consulta hoje. Eu vi umas mensagens da turma, quem me persegue lá no Instagram já tá sabendo que eu fui fazer isso. E você já conversou comigo sobre isso, né? As pessoas lá do Instagram, tava falando que lá no Norte e Nordeste paga R$80, paga R$100. Por que que aqui é R$400? O mais urgente possível eu tenho que fazer um plano de saúde pra mim. Porque a hora que a gente fica doente, a gente já tem pra onde correr, né? A mãe, por exemplo, ela paga um plano. Só que ela paga um plano funerário. Ela não paga um plano de saúde. Quer dizer, a mãe já tá esperando pra morrer. Como que uma pessoa paga um plano funerário e não paga um plano de saúde? E a hora que morrer, querido, eu quero que vocês se virem. Vocês façam a vaquia, vocês arrombam o caixão, acossoado, que eu não sou obrigado a ir tudo macetado pro meio do cemitério. Façam a vaquia e me enterro com dignidade. Se eu souber que vocês minharam no pano, jogaram no buraco, eu vou me puxar o pé de uma por uma. Então, a mãe fez um plano funerário, mas não tem plano de saúde. Tá errado isso, né? Eu vou ter que fazer um plano de saúde pra... Quando ficar doente, porque a gente vai chegando a certa idade, é tudo ladeira abaixo, né? Não adianta falar que não vai dar alguma coisa que vai. É que nem carro. Vai ficar no véio, tem que fazer a manutenção. E vamos que vamos. Acabei de chegar aqui no consultório. Foi um perereco pra achar, gente do céu. Mas foi um perereco. Eu sou daquelas pessoas que até com GPS eu demoro pra achar as coisas. Bendito GPS, né? Eu acho que por boca era melhor. Infelizmente o doutor não deixou filmar a consulta. Mas eu vou dar uma filmadinha lá dentro, como que é nada. Vocês vão ver só. Acabei de chegar aqui em casa. Olha a quantidade de remédio que receitaram pra mim. Quem olha essa sacola aqui, não pensa que eu fui no médico. Eu penso que eu fui no braço pra procurar roupa. Não deu pra filmar lá pra vocês, gente? Já vou contar por que que não deu pra filmar lá. Vou mostrar os remédios. Olha. Esse remédio. Esse remédio. Esse remédio. Esse remédio. Olha, tá até caindo remédio aqui, ó. Esse daqui. Gente do céu. Esses dois remédios. Fora um que vai chegar amanhã, que não tem na minha cidade. E esse aqui é chocolate, que eu também sou filho de Deus. Gente do céu. A quantidade de remédio. A minha urina vai ficar verde e limão. Eu nunca pensei que ia tomar tanto remédio. O doutor falou assim. Você vai ter que tomar. E é bastante. Mas é normal. E você precisa tomar. Senão você não vai sarar. Mas o que que tem? Calma que eu já vou contar pra vocês. Até a moça da farmácia falou assim. Mas o médico é bom? Eu falei pra ela. Eu vou saber se o médico é bom? Depois que eu tomar todo esse cargueiro de remédio aqui. E eu sarar. Cheguei lá no consultório. Como eu falei pra vocês, ele não permitiu que filmasse. Daí ele pegou um negócio cumprido assim. Aparecia um arame e era uma câmera. Enfiou dentro do meu nariz, fubado do céu. Eu cheguei e vinha por trás da bola do meu zóio. Enfiou nesse nariz. Enfiou no outro. E uma televisão ia passando assim. O que que tava acontecendo? Meu nariz tudo cheio de tatu. Qual é morrer de vergonha? Era pelo cactatu. Daí. Não. Primeiro. Ele enfiou na goela. Tirou do nariz e pôs na boca. Tirou da boca e pôs no nariz. Mas antes do nariz, ele enfiou na goela. Viu lá o goto, fubado do céu. Deu uma ânsia. Ele colocou. Ele falou. Calma. Eu falei. Eu tô calmo. Ele colocou. Doutor do céu. Eu tenho ânsia. Ele falou. Vamos devagar. Daí ele colocou assim. E viu minha goela. Falou que tava mais homeninha minha goela até. Daí ele pôs na goela. Foi no nariz. Que eu já contei pra vocês. E depois pôs nesse ouvido, fubado. Eu acho que o meu ouvido tava abençoado. Porque a hora que ele colocou o negócio. Ele falou assim. Meu Deus do céu. Falei. O que que foi, doutor? Ele falou. Calma. Daí ele pegou e colocou no outro ouvido. Daí ele falou. Nossa senhora. Daí que eu vi. Meus dois ouvidos é abençoado mesmo. Pra falar o nome de santo, né? Daí ele pegou outra câmera. Mais grossa. E enfiou lá dentro de novo. Daí doeu, fubado. Mas doeu nas beiras. Que o meu tá doendo tudo pelas beiradas aqui. Daí ele tirou e falou. Você usa cotonete? Eu falei. Doutor. Faz dez meses que eu não uso cotonete. Vontade eu tenho. Chega a coçar. Eu chego a sonhar com cotonete. Mas não uso cotonete. Daí ele falou. O que que eu tinha, fubado? Chama otite externa. Ele falou que é uma inflamação. Por causa de usar cotonete. Que eu não posso usar. E daí ele foi lá escrevendo no papel. Eu pensei. Mas já? Gente, isso que eu tô contando aqui pra vocês. Foi em cinco minutos. A minha consulta custou quatrocentos reais. Quer dizer. Eu gastei quatrocentos reais em cinco minutos. Eu falei. Por quatrocentos reais. Ele tem que fazer o exame geral, né? Check-up completo. Por outro lado eu pensei. Se quatrocentos reais eu não ouvido. Imagina se eu for fazer um check-up completo. Eu não sei quanto que a gente tá valendo. A rouba da gente. Ai, senhor do céu. Doeu o meu coração. Quatrocentos reais mais esses remédios. Que eu ainda não sei o valor que tá. Porque a moça da farmácia falou que eu vou pagar amanhã. Quando chegar o outro remédio que tá fartando aqui ainda. Mas por que que eu não filmei lá. Sei lá em Itaperva. Eu ia chegar nas lojas. Precisava comprar um short pra mim. E precisava comprar um gel de cabelo. Precisava comprar um perfume. O meu acabou também. Mas daí começou a chuviscar. Eu levei um amigo de companheiro comigo. Eu falei assim. Vai que aconteça alguma coisa. Eu desmaio né pra mim. Tem alguém de companheiro. Só que o meu amigo passou mal também. Conforme foi chegando lá na cidade. Meu amigo foi ficando branco. Foi passando mal. Então enquanto eu tava lá com o doutor. Que ele tava examinando tudo quanto é buraco do meu corpo. O meu amigo tava lá fora do meu carro vomitando. Mas vomitou, vomitou, vomitou. Que ele deixou a cesta básica na frente do consultório. Fiquei morrendo de dó. A hora que eu cheguei ali querida. Tinha arroz, tinha feijão, tinha salsicha, tinha tomate. Eu falei. Você quer ir na farmácia? Ele falou. Não. Eu preciso pelo amor de Deus. Uma água de coco. Fomos, peguei uma água de coco preto. Esperei dar uma melhorada. Eu falei assim. O que você quer fazer? Quer que eu leve você no posto de saúde? Ele falou. Não. Vamos embora. Daí de lá eu peguei ele e trouxe pra cá. Fubá. Quando chegou aqui. Ele ficou lá na casa dele. Ele deve estar dormindo. Deve estar desmaiado. Se não tiver morto. Vou ser bem. Mentira. Eu não sei. Fubá do céu. Deixei ele lá dormindo. E fui pra casa da mãe almoçar. Daí da casa da mãe almocei. E até explicar tudo pra mãe. O que eu tô explicando pra vocês aqui. Eu tive que explicar pra mãe. Daí fui na farmácia. Peguei esse cargueiro de remédio. E vou começar a tomar. O doutor falou assim. Você não pode deixar de tomar. Então é isso que eu tenho gente. Chama o Tite. Como que eu vou fazer pra lembrar de tomar tanto remédio? Nem quando eu tinha Covid eu tomei tanto remédio assim. Agora é 7 horas da noite. Eu tô descendo lá no bar junto com a Mariana. Quem estiver assistindo esse vídeo no outro dia. Que não é o dia que eu lancei. Vai achar que eu tô em dia de inverno. Mas gente. Por incrível que pareça. É 5 de janeiro. 5 de janeiro Jesus. E eu com essa brusa. Falei Mariana não tô muito querendo descer no bar. Por causa da minha dor de ouvido. Ela falou assim. Nossa. Coloca um tufo de algodão em cada ouvido e venha. Falei meu Deus. Vocês vão pensar que a gente morre aqui dando pra rua né. A gente morre que a gente põe algodão nos buracos pra não vazar. Mas eu vou lá um pouquinho. Tá um tempo chuvoso. Frio. Tá marcando 15 graus hoje. De madrugada. E aonde que eu tô? Batendo leque atrás de bar. Mas eu tô agasalhado ó. Tô com brusa. Vou lá só um pouquinho gente do céu. A gente já solta a Mariana. Ai fiquei só um pouquinho lá. Tá chuviscaninho. Eu tô com medo de arder meu ouvido mais tarde. E eu falei assim. Ai Mariana vou embora. Aproveitei pegar um lanche pra mim. Um churrasalhado. Tava morrendo. Vou estar comendo churrasalhado também. Chegar em casa que eu quero comer. Quero assistir alguma coisa. Passar o remédio novo né. Que o remédio não pode parar. Por amor de Deus. Nem quando eu tava com Covid. Eu tomei tanto remédio desse jeito. Ó a chuviscaninha. Que vocês não conseguem ver na câmera. Mas tá caindo um sereninho aqui. Que isso aqui pra vazar o ouvido não tem igual. Melhor ir pra casa mesmo. Bom dia. Deixa eu até abrir a cortina aqui pra vocês poderem ver. Meu Deus do céu. O cachorro revirou tudo no lixo da vizinha. Acho que não dá pra vocês verem. Dá. Ah. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês poderem ver. O cachorro revirou tudo. Coitado do vizinho. Vai ter que ir lá. Juntar. Vai voltando aqui. Sete horas da manhã. Hoje era um dia que eu ia descansar um pouquinho mais. Vai ter que pegar os remédios aqui pra beber. Esse monte de remédio. Não sei nem por qual começar. O NIT. Dois comprimidos três vezes ao dia. Pra vocês verem a situação. Ah senhor. Minha vida descambiante. O que é remédio? Quando eu falo que depois da idade a gente tá ladeira abaixo. A minha ladeira tá que nem uma égua disparada na ventania, querida. Senhor, não tem um copo limpo nessa casa também? Ah, vou falar bem a verdade. Ai. Sabe que não tem ninguém fazendo uma romaria pra Aparecida do Norte? Uma lotação? Tô cá pegando ônibus e hilo. Desistindo de tudo. Lá em Aparecida do Norte agradecer. Fazer um pedido. Alguma coisa. Nem que seja pra trazer um parede de roupa lá dos mascates. Falando isso a mãe já andou cantando eu. Falou assim. Ai, queria ir pra Aparecida do Norte esse ano. Você vai pagar a minha passagem, né? Falei, vou, mãe. Vou. Eu só não vou pra Aparecida do Norte do Camão, gente. Só tô pegando o remédio aqui, ó. Só não vou pra Aparecida do Norte do Camão, porque é muito longe. Ah, Deus o livre. Não é. Imagina, a gente vai lá pra visitar a Nossa Senhora, passa acho que umas 10, 11 horas dentro de um ônibus pra chegar em Aparecida do Norte, a minha cidade até lá. Chega nos pés de Nossa Senhora e tá com a cara muita. As pernas tá parecendo um pão. A circulação que não funciona, né? Ai, Senhor, olha. Nossa Senhora fala assim, nossa, mãe, vem andando? O que que tá acontecendo? Ai, vou voltar a deitar um pouco. Eu tô convalescendo, meu Deus. Socorro. Acabei de pegar outro remédio lá, ó. Como que eu falei pra vocês que estavam fartando um? Esse daqui é um remédio duas vezes ao dia. Gente, tá numa situação que eu tô tomando tanto remédio, mãe, tanto remédio, que se eu for esfaqueado, sai uma farmácia de dentro da minha barriga. Agora eu vou ali pagar a internet. Que se não corta, que o mês passado foi cortado a minha internet de novo, por fato de pagar mesmo. E tem que ir lá no banco pegar dinheiro pra mãe ainda, que hoje é dia de dar dinheiro pra mãe, a mãe fica docinha. Certeza que faz até comida gostosa. Deus abençoe que eu faça bastante vídeo, que veio bastante gente pra eu ganhar mais dinheiro, porque, nossa, senão não dá. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vim pagar mais cedo pra não cortar, hein, bobo do céu. Tudo, meu Deus do céu. Ai, que vergonha. Chega a cortar a internet por falta de pagamento, é demais. Pronto, faz-me rir da mãe, já tá tirado também, lá do banco. Ai, no obra aqui da igreja, lá. Tão jogando as coisas lá de cima. Imagina, caiu um AT em cima da minha cabeça. Já bato as caçuletas. Já tirei o dinheiro, vou levar pra mãe lá agora, vou almoçar. Tô parecendo o doutor Chapatinho, com a sacolinha de remédio. Apesar, o que que tinha na sacolinha do doutor Chapatinho, o pacotinho dele lá? Mostrou alguma vez? Eu não lembro o que que era. Acabei de chegar aqui na mãe, trouxe o pacotinho que vocês deram de presente pra Pantera. Ela já tá ali no portão esperando eu, vou entregar pra ela. Ela vai ficar louca de feliz. Ai, o que eu trouxe pra você? Ai, que gostosinho. Tem que agradecer. Ó, pergunta se agradece. Ó, já é outro dia, chegou a hora da minha janta aqui, ó. A janta que eu falo, hoje o remédio que eu vou ter que tomar. Ai, que montão, gente do céu, já cedo. Eu esqueci de finalizar o vídeo pra vocês, mas resumindo. Ontem eu levei o dinheiro pra mãe e a mãe tava um mel, um mel doce. Fez comida gostosa, gente do céu. Ela fez arroz, feijão, carne assada, fez maionese. Pensa que belezinha. Tudo pra receber o dinheiro. Agora eu vou tomar aqui meu remédio. Vocês que estão acostumados a tomar remédio, que eu sei que tem bastante senhoras de idade que me acompanham, né? Então, me acompanham junto do remédio, porque eu sei que vocês também tomam. Eu falo, vai chegando a idade. É só ladeira abaixo, fubá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham se divertido. E... Eu vou ter que voltar no retorno. Daí, no retorno, lá na cidade, né? Eu gravo lá na cidade pra vocês, vou bater perna um pouquinho. Daqui 10 dias o retorno. Daí, tomara que eu já esteja curado, né? Senão eu vou retornar lá e falar, doutor, eu vou colocar a mão na cintura que nem um lambule. Falar, doutor, o que que tá acontecendo? Aqui embaixo tem a playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Não, fuçado, fubá. Lembre de trazer mais gente pro canal, isso é importantíssimo, principalmente pra ajudar a pagar esses remédios. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá, nem que você esteja meio doentinha. Mas quando a gente tiver ajuda aqui, eu quero que você sorria, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.